Olá Elba, esse é o Comando Preconstruído Abizan de 2020. Desde que eu comprei eu fiz algumas alterações, mesmo assim sinto que falta algo. Minha estratégia é sempre encher o cemitério de criaturas com Keywords e depois fazer um Megazord. O problema é que das vezes que eu vou, o deck demora muito pra rodar e geralmente todos os jogadores jogam bem acelerados ou muito agressivos. Gostaria de selecionar ela com carinho. Sinto dificuldade de fazer girar, rampar, encher o cemitério, etc. Quero fazer um upgrade de 100 a 150 reais. Beleza, vamos ver a cara disso aqui. Catril, entra em jogo, bota o marcador de voar em cada criatura, se tiver voar. Ah, em qualquer criatura, não em cada criatura, em qualquer criatura, certo. Se tiver, copil, fruta, contifes, magia, vínculo. E depois bota o marcador mais ou mais um no Catril pra cada marcador dessa forma. Ok. E aí Cairo, é bom que você tá aqui que vai facilitar o rolê. É bom esse brother, não lembrava dele não. Com ouro legal. Esse bicho é legal também. Recruta solene, mal não é. Socorrista, tecedora de Nyx. Tá certo, acólita. Vamos ajudar a finalidade. Esse deck tá parecendo bastante com a CDs que a gente acabou de ver. Outro aqui, Lunarquinha. Tá certo. Ok, tudo bem. Dá pra ver com ele. Boggles, legal. Capitão de Calemni. Tá certo. Carametra. Sai rampando, legal. Pode ser. Lâmia Tutora. Sindic Slime. Mega do Titã Cataclísmico. O Flávio Souza levanta um ponto muito bom. Se o seu foco é o Megazord, o Odrik, o Catril já tem as habilidades. O Odrik é, de fato, bem tirável. Lâmia Limon. Cataclísmico, bom. Vinculadora de Caça Vingativa. Pode ser. Alma de Nistrade, ok. Esse aqui tá aqui pela quantidade de marcadores que ele tem. Ele vai dar. Sun Blast é ok. Essa carta aqui não é tão boa quanto parece. Ela é só ok. E esse brother é brabo. Izone. Com 33 criaturas no deck. A gente vai trabalhar nisso. Vespa Rainha tá no lugar errado. Acroma Anjo da Ira também com a quantidade de marcadores. Tá. Tá. Ok. Quase... Não, não, não. A Vespa Rainha tá de forma. A Vespa Rainha, mesmo que você reanime a Vespa Rainha, ela é uma criatura defensiva. O resto de todas as criaturas que tem pra reanimar são bicho grosso, brabo, ardido, que faz o oponente chorar e botar pra casa gritando. Ô, Lucas Power. Obrigado, mas é o que é, você tá ligado, você é de regar a indústria, você tá ligado que lá na planta o filho chora e a mãe não vê. É, não, não, eu não tô dizendo que Sun Blast Angel é ruim, ok? É só que muita gente acha que ela é a Anja que vai salvar o mundo e é raro ela realmente salvar o mundo. Ela é uma carta boa e tal, mas de dona ela não é, não. O Terra do Vivo. Escalar as alturas é bem o Oteven, hein? E, minha opinião com a Girando com o Duro é a mesma. Ela não é uma coisa, assim, maravilhosa, mas você não passa vergonha, não. Dá pro gasto, sabe? Vínculo Inquebrável é muito humana. Pelo custo de vínculo Inquebrável, era melhor você colocar uma Morte Viva. A opção seletiva. 2 de fevereiro 7. 1 com 1, 1 com 1 se ativa. Ih! Não, que horror! Ah, talvez não seja um horror. É, você vai triturar 7 cartas, né? Para sempre é... Ok. O último ato todo é o que esse deck precisa. Nossa, Dead Breed Chant. Sim, cacete. Eu quero arrumar uma coisa pra me triturar. Ah, não, porque eu queria criatura pro deck se diz, tá certo. Mas Dead Breed Chant vai ser muito bom aqui, hein? Tá, você vai marcar 2, bota aqui nos olhos. Ciclote. Tá. Já tá aqui o Cântico. Cairo, você tem que ter esquecido que esse deck não tá triturando rápido o suficiente? Porque assim, eu sei que eu tirei algumas cartinhas, mas não tem nada de muito errado. Você tem remoção, você tem Boardwipe. Você tem... Tem Draw. Reanimação. Pouco Ramp. Opa, o que a Explora tá fazendo aqui? Explora fica até ruim também. Um. Dois. Três. Quatro, cinco. É verdade, pouco Ramp. Bom olho, Flávio Souza. Bom olho. Se meter, nascer com os três cinetes. É, isso... Aí tem uma coisa, assim. A gente tá falando... Isso é o que ele falou, que o grupo é muito mais rápido, muito mais agressivo. Se for um problema... Eu vou tirar, mas eu vou tirar a Zony também. Vou tirar a Zony também. O que eu vou fazer? Eu vou tentar deixar esse deck com mais jeitão de Reanimator. Que eu acho que vai... Ah, não. Não é esse Myths que eu quero. Qual que é o... Bom, mas essa é a cor certa, então não importa. Esse é o que eu posso usar. Ah, Living Death, certamente. Jornada para a Eternidade. Não é aquela que... O bicho... Opa. É exilado e volta com o marcador mais um. Claramente não é. Tem potencial mesmo aqui, hein. Ah, se a gente fizer a semana na mesa. É, é o que o Flávio disse. Que falta ramp, falta ramp. Vamos meter aqui, como quem não quer nada, os cinetes. Sinete Lugare, Sinete Orrazov e Sinete Celesnia. É possível que esteja. Os preços estão... Journey to Eternity. Eu fiz um vídeo sobre isso, sobre como os preços nos Estados Unidos estão mais altos que aqui. É isso aí. Oito dólares nos Estados Unidos. Treze reais no Brasil. Fica esperando para comprar. Tenho certeza que ninguém vai se arrepender se ficar esperando para comprar. Sinete Arcana tem no deck. Talismã não é melhor? Marginalmente. Marginalmente. Eu não acho que o Talismã seja muito melhor que Sinete. Para você ter noção, a razão, a principal razão para usar Sinete não Talismã é porque o nome do Sinete eu sei de cor. Mas, francamente, não vai ser uma grande diferença não. By the Old Gods é o... Aquele que... Entra quebrando permanente não terreno, né? De fato, é bem bom. O Sinete eu vou ver é caro, Norton. Calma, Norton. Ele já tem a Profetisa do Crânio. Eu acho que dá para colocar o nosso amigo... Fertilide aqui. Qual que é a perda dos indícios? Ah, não. Perda dos indícios, não guarda três mana. Três mana eu fico chateado. Ah, Rampant Growth é muito melhor que Explore. É verdade. Não tem um bom motivo para não ter Rampant Growth nesse deck. Pronto. Só essa mudança de Rampes já deve dar um gás a mais no deck. Um, quatro... Para botar mais três aqui, eu concordo que o Journey of the Eternity é um espetáculo aqui. E Morte Viva também. Dúvida boa. Você vê se uma criatura com Dead Key Wars boas jogaria nesse deck? Jogaria. Como o comandante dele se protege? Pegando o Rexproof de alguma das criaturas. Ele pega o Rexproof. Essa aí pega o Rexproof. Inclusive, eu já tinha a impressão de ter mais criaturas com o Rexproof aqui. É, mas eu quero... Tá bem. Tá bem. É, tem o... É que ele não pega indirestitível, né? Não, pega sim. Então, foda-se. Pedro, é o último deck do dia. Eu vou terminar esse e vou encerrar. Briseira eu não acho que vale aqui, não. Morte Viva Outra Forma de Você. Ah! Outra coisa que tá faltando aqui. Vitimar. Victimais é um chuchuzinho. Porque você vai ter esse cemitério cheio de... Não, esse set é o coletor de bolsa, né? Isso aí. Você vai ter aquele cemitério cheio de bicho grotesco de grande. O foda da Rê é que ela é nove mana, né? Nove mana é um monte de mana. Bota um... Um... Vitimar. Porque, cara... Lero, lero. Nada, nada. Você recicla esse chapa e esse chapa. Vitimizam os dois de volta pra mesa. E... O maluco vai ter que se virar nos 30, tá ligado? 307. Ih, já deu aqui? Bom Vully Beast Tracker? Não, não tem. Bom Vully Beast Tracker é aquele que... Tutora bicho com toque mortífero, não é? Olha que esse bicho é realmente bom, viu? Mas eu não sei se tem espaço pra ele, não. Chamberlain Shell eu acho menos bom do que parece. Preferiria... Cemitério lotado eu gosto mais. Acabei de desgostar, meu Deus do céu. O quanto caiu a minha opinião de cemitério lotado. Puta que pariu, hein? Está louco. Eu não gosto dos bichos com dread baixinho, não, viu? A Cromassauro está aqui já. Opa. Na real, todos agora. Tem a Cromassauro. Tem a Croma. Tem a Crominha. Eu, inclusive, acho que você não precisa de todos eles, viu? Eu acho que eu vou tirar... O que você está ganhando com isso aqui é o Life Link. Eu acho que eu vou tirar esse anjo de espadrachim solar. Ele faz a mesma função que a Croma. Sim, sim. Mas golpe duplo está bem aqui. O que eu vou colocar aqui... Sabe quem eu queria colocar muito aqui? Na moralzinha... Hashtag coraçãozinha. É só não pode olhar o preço. Ah, mas essa é a versão do Secret Lair. Tá bom, vamos ver a versão normal. Ah, caralho. Ah, o que é o nome disso? Sério, tchau, 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 tchau. Olha que tudo isso está caro, né? Aqui eu vou botar 40 pontos em você. Uh! Por 15,90? Aí está nice. Dwelling Grounds, isso aí. Ah, eu concordo que seria bom ter mais Board Wipe no deck, mas eu não acho que é o maior problema do deck, tá ligado? O Copse Connoisse... Não. MP3 riscado em 3, 2, 1. Hum, não estava. Ok. Ele tinha 33 criaturas. Ele tinha 33 criaturas. Nós tiramos 1, 2, 3, 4. E colocamos 0. Ele está indo com 29 criaturas. Tudo bem. Aurora dos Mortos ou Combate Mortal? Não. Vou colocar Combate Mortal. Tem 29 criaturas no deck inteiro. Ele vai ter 20 no cemitério? Você acha que ele vai ter 20 no cemitério? Não. E a hora dos Mortos... Eu acho que... Eu acho que o... Acho que o Vitimar já faz... Vitimar e Mortimiba já fazem um bom papel para reanimar o cemitério dele. Ah, fim da vida é aquele que mata todo mundo, não é isso? Mata... Limpa a mestreza e faz um bicho grandão. Você vai pegar do cemitério do oponente, não do seu. E aí, 20, beleza? Simulato solene é ruim. Você está olhando de aqui errado. Não, Norton. Você pega três bichos no deck do oponente e coloca no grave. Já tirei a adaptação seletiva. Tirei. Vínculo em quebrada eu tirei. É, eu acho que estamos bem. Eu acho que estamos bem. Uma coisa importante. Por que eu vou usar Dueling Grounds? Eu falei que eu pensei também, cara. Por que eu vou usar Dueling Grounds e não Arbitro Silencioso? Especialmente se eu quero mais criatura no deck. O Arbitro Silencioso não tem nenhuma habilidade para o Catril pegar. E ele morre fácil. Dueling Grounds, por ser encantamento, é mais difícil de matar do que o Arbitro Silencioso. E continua te mantendo na porrada Voltron. Puxa, pessoal do Alex Porto. Muito obrigado pela rede, Alex. Valeuzão. Já estávamos terminando a live por hoje, hein? Só estava explicando as últimas escolhas aqui da análise. Talvez... Não, você tem bastante criatura com várias habilidades. Eu acho que você está bem de criatura. O Ozólito... Eu olho para ele com... Ele é uma boa apósito de seguro depois que você fizer o Catril. Mas se eu fosse... Se eu precisasse tirar mais alguma carta do deck, o Ozólito rodava. Vamos botar aqui. E botar aqui. E assim foi.